No início, a gente não tinha energia, não tinha impressora, tudo era feito na mão, então a gente fazia atividades, deixaram prontas as atividades antes, mas bem complicado. E cada menino com uma necessidade diferente, e eram tipo 3, 4 grupos para fazer, cada um fazendo uma atividade diferente. Então imagina, que complicado. Eu fui a primeira professora aqui da escola, hoje em dia eu sou a diretora, gestora aqui da escola, a Escola Técnica Adventista do Massalari. Eu vejo Deus se revelando por eles, sabe, e para eles. Isso é muito importante, porque assim, talvez eles não tenham em casa, talvez essa seja a única oportunidade. Minha vida mudou completamente, desde a primeira vez que eu vim fazer missão aqui. Mesmo com a desaprovação dos meus amigos, graças a Deus o apoio da minha família, do meu namorado na época. E foi esse lugar que me fez ir atrás do sonho de ser professora e um dia poder dar aula aqui. E o meu sonho é morar aqui, servir a Deus aqui e ser professora nessa escola. Sim, definitivamente é muito recompensador. Você tem a chance de conhecer novas pessoas, e é um desses momentos em que você dá, mas você também recebe. E existem essas duas características. É uma recompensa. E demonstrar amor, é isso que a gente está fazendo aqui, mostrando bondade. Eu tenho uma casa onde dormir, eu moro no internato, na escola também. Aqui eles não têm, então ajudá-los e fazê-los se sentirem felizes é muito legal. Deus chamou todos que estamos aqui para estar aqui. Não sei porquê, não sei se a gente vai descobrir agora, se a gente vai descobrir na missão, ou talvez se a gente descubra mais tarde. Mas eu tenho certeza que ele chamou cada um de nós para estar aqui nessa missão. Honestamente, tem sido uma experiência incrível. Tudo tem sido muito lindo e o trabalho tem sido difícil. Mas vale a pena. Mesmo o tempo tendo mudado, isso foi um pouco complicado. Mas mesmo assim, eu nunca duvidei da minha decisão. Eu estou muito feliz pelo que eu fiz aqui. Quando eu cheguei em casa, a minha esposa havia dito que tinha uma moto na garagem e que aquela moto era porque eu tinha uma conta a receber de uma pessoa há muito tempo atrás, já tinha esquecido. E então ela estava lá, melhor do que a primeira que eu havia vendido. Aí eu falei assim, bom, se Deus provou para mim que a bênção está em todos os ângulos da vida, por que eu não posso vender essa também para mim na próxima missão? Você tem que fazer o seu melhor. Dar o seu melhor no máximo de tempo possível. Porque a gente não sabe até quando poderemos fazer isso. Então temos que dar o máximo e curtir enquanto conhecemos novas pessoas e temos novas experiências. Eu briguei comigo mesmo porque eu não queria vir, não gosto de viajar, não gosto de estar aqui na lama, não gosto do suor ou de estar sujo. Mas Deus falou comigo, você tem que ir, você tem que sair da situação de conforto, você precisa fazer algo bom para outras pessoas e não só pensar em mim mesmo. De longe, nunca teve uma missão tão grande como essa. É normal trazer um ou dois barcos, mas a gente teve aqui oito barcos cheios de estudantes. Então imagina toda a comida, todas as coordenações, o pessoal para tomar banho, foi uma coisa grande e tudo aconteceu graças às parcerias. O sonho da escola tem se tornado real na vida e na família de todos os ribeirinhos dessa região. Muitos querem vir para essa escola já com o sonho de um dia fazer uma faculdade. Nós temos um jovem que quando ele chegou aqui, nossa, o meu sonho sempre foi estudar em uma escola adventista. Então ele tem o sonho de fazer várias faculdades. Então a gente já percebe que hoje já estamos causando essa transformação na vida dos jovens e das famílias que estão nessa região. Quando eu cresci, quero ser advogada. Médico. 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 Legenda Adriana Zanotto